Amanhã, 7 de setembro, é dia... é feriado de 7 de setembro, né? Amanhã é feriado da Independência, 7 de setembro. Mas o comércio pode abrir normalmente, é isso mesmo. Kaique Alves, no centro de Cuiabá, acompanhando a movimentação, o que abre, o que fecha neste feriado, Kaique. Pois é, Trindade, nós entramos em contato com a CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, e eles nos informaram que sim, as atividades econômicas do comércio irão funcionar normalmente. Não haverá expediente em órgãos públicos, estaduais e municipais. Porém, os serviços públicos essenciais, como de saúde e segurança, vão funcionar em regime de plantão. Agências bancárias também estarão sem atendimento. Contas de consumo, como de água, energia, telefone e de carnês, que tiverem o dia 7 como vencimento, poderão ser pagas na quinta-feira, após o feriado. Os shopping centers também estão autorizados a funcionar, tanto as lojas quanto a praça de alimentação. O horário de funcionamento das praças será das 10 da manhã às 10 da noite, e das lojas, das 14 às 20. O repórter cinematográfico Daniel Alves já está nos mostrando aqui as primeiras movimentações, né, dessa véspera de feriado, terça-feira, aqui no centro da capital. O comércio deve ficar movimentado entre hoje e amanhã. Lembrando mais uma vez que o comércio estará liberado no feriado 7 de setembro. Trindade. Muito obrigado. E tá tranquilo o movimento no centro. As imagens são do Daniel Alves, nosso repórter cinematográfico.